Fala galera, Michael Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, e hoje um vídeo informativo, pai. Tá querendo ganhar aqui então? Pois é, R$ 500,00, mano, o primeiro prêmio, o segundo prêmio é R$ 200,00 e o terceiro prêmio é R$ 100,00, beleza? Como que você vai fazer pra participar? Já vou tá deixando o link aí embaixo, assim que você efetuar o pagamento, é R$ 20,00 pra você participar, beleza? Assim que você efetuar o pagamento, você já vai ser redirecionado pra uma página do formulário. Se você não ser redirecionado da página, peço a vocês que quando efetuar pagamento, vocês colocam seu nome, seu e-mail, e-mail, por favor, pra eu mandar o formulário, caso você não receba o formulário, não seja redirecionado. Michael, o que você tá falando? Você começou e já tá empolgado no bagulho, né ou não é, Zaneteira? É isso aí, galerinha, você quer ganhar R$ 500,00, investe R$ 20,00. R$ 20,00? Como é que é? Fala de novo aí, que eu não escutei você. Quer ganhar quinhentão? Investe vintão. Investe vintão. Mano, como que vai funcionar? Vou mostrar pra vocês. O carro da vez é o carro do Zanete, né, Zanete? A gente fez aqui em homenagem ao Zanete, tá? Então, o primeiro carro do campeonato vai ser um RS3 Sportback, beleza? Você, mano, que já efetuou o pagamento, é só você pegar esse carro, tá ligado? E pegar as tunagens Soft Cup, a tunagem Soft Cup, tá? Você pega a tunagem Soft Cup, é essa tunagem aqui que você tá vendo, carrão bacana, tá ligado? Beleza. E tem coisas aqui, mano, que dá pra gente fazer. Temos várias regras, tá ligado? Temos várias regras desse campeonato. Mano, se você ser sujão, você vai perder posição, tá? Tem 150 vagas, são 150 vagas pra concorrer a R$ 500,00, mano. Se você é bom de força, se você quer ver acontecer, quer ganhar aqui então, e detalhe, esse é de R$ 500,00, o próximo vai ser de R$ 1.000,00. Hã, Zanete? E aí, Zanete? E detalhe, não demore, porque são vagas limitadas, enquanto nós estamos aqui, 10 pessoas já pagaram. É, porque nós estamos, eu divulguei primeiro no Instagram, entendeu? Então, mano, corre já, garanta a sua, vou até deixando o link na descrição, beleza? E vamos lá. Vamos falar sobre as regras, Zanete? Vamos. Vamos, o Léo também tá aí, manda um salve, Léo, pra rapaziada. Olá, gente, tudo bom com você? É, o Léo tá me ajudando a organizar, o Zanete patrocinou a gente com uma logo linda e maravilhosa, que vocês viram aí na thumb, tá ligado? É o Zanete, me ajudou aqui a dar algumas ideias, tá? Mano, depois que você pagar, você vai entrar pra preencher um formulário. No formulário vai ter todas as regras, tudo bonitinho, entendeu? É uma coisa maravilhosa, você vai ver lá, você vai apaixonar com o que você vai ver. Show de bola. E, mano, depois que você fazer aquilo ali, eu vou mandar pra vocês o link do torneio, né? Do torneio do grid. Que vai ter o grid, mano, vai ser pontuado, vai ser uma parada muito bacana, mano. Show de bola. Vamos lá, então. Eu tô muito empolgado, velho. Eu tô muito empolgado com isso aqui. Aí você fala, percebe-se, né? Percebe-se. Percebe-se. Com certeza dá pra perceber claramente pela sua voz, pela sua entonação. Que eu tô empolgado. Você está extremamente animado. Ah, mano, você tá doido. Ô, Zanete, você tem noção que eu ainda vou gerar um conteúdo muito top, velho? Vai ter nego correndo aqui. Com certeza. Vai ter nego correndo sinistro. Mano, uma das regras que temos para participar do campeonato, tá? É a regra de você colocar esta paradinha aqui, ó. Você vem aplicar vinil, tá ligado? E tem uma mulher gritando ali, ó. Ô! Tem como você falar mais baixo, hein? Obrigado. Vamos lá, então. Ó, você vem aplicar uma forma de vinil, não é isso? É isso aí. Aí você vem aqui em descrição e coloca Soft Cup 2. Isso é obrigatório, viu, gente? Isso é obrigatório. Soft Cup 2. Beleza. Não achei Soft Cup 2, não, mano. Ah, é porque eu não botei o T. Eu não botei o T. Calma aí. Meu T tá falhando. Meu T tá falhando. Aí, Soft Cup 2. Não, também não achou, não. Achou sim. Descrição? É. Soft Cup 2. Isso é tudo maiúsculo? Não, tudo minúsculo. Mas ela não deveria interferir nessa apartamento. É espaço? Não, tudo junto. Vai. Vai. Ah, não. Ticoinha. Tem um máximo de camada aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ah. Aí, Soft Cup 2. É isso aqui que você vai colocar na lateral do teu carro, meu querido. E o número que você receber. E o número que você receber. A partir do momento que você efetuar o pagamento e preencher o formulário, vai chegar um outro e-mail pra você com o número, com o seu número, beleza? E você vai colocar esse número aqui no seu carro, beleza? Você pode fazer o que você quiser, mano. Deixar o carro muito bonito, tá ligado? Você pode deixar o carro muito bonito e colocar isso aqui do lado. Dos dois lados, né, Zanetti? Ou de um lado só? Isso aí. Tipo o track day mesmo. Tipo o track day. Se fosse na vida real, você vai fazer um track day e eles vão te dar um adesivo pra você colocar no carro. Então... Você tem o teu número de inscrição. De inscrição. Então esse aqui vai ser o seu número de inscrição, beleza? Show de bola. Então, mano, além desse adesivo, você tem que também pegar a tunagem. Espera aí, sai sem salvar. Espera aí. Além do adesivo, a gente também tem a tunagem. Que a tunagem fui eu que fiz em falar nisso. Eu até tenho que aprimorar ela que tá um lixo, tá ligado? O freio tá sem freio. Vou botar freio 200%, viu, gente? Vou botar o freio dela 200%, porque tá muito esquisito. Carregar a configuração. Não, carregar não. Salvar, aplicar e salvar a configuração. Aqui, ó. Soft Cup. O nome da tunagem, beleza? Vocês peguem aí a tunagem e treinem todas as corridas, rapaziada. Porque as corridas vão vir todas aleatórias, tá ligado? Todas aleatórias mesmo. Show de bola. Então, mano, pega todas as corridas aí de estrada. As azulzinhas. E treina todas, mano. Porque é pra você ficar tranquilo. Aqui, ó. Descrição. Soft Cup. Tá? Soft Cup. Compartilhar. É... O que mais? Aqui no jogo é só isso, né? Vamos falar um pouco das regras, Anete? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o formulário. É... Vamos lá. Primeira regra. O carro vai ser o Audi RS3 Sportback. Todos terão uma turnais específica, que é essa daqui que a gente colocou. Será válido, mano? Ah, agora... Agora essa daqui é de... Essa daqui é pra... Pra falar, hein? Ó. Será válido assistências. Mas qual assistência? Só vai valer isso aqui, galera, ó. Você vai entrar em dificuldade. Só vai valer ABS ligado, tá? Só vai valer ABS ligado. E... É... Uma linha de traçado. Não vale controle de tração. Não vale controle de estabilidade, tá? Isso aqui, mano, retroceder também não vale, né? Não sei nem porque o meu tá ligado, é porque a conta é nova. Eu não desbloquei, eu não tirei ainda. Mas assim, não vale, tá ligado? E detalhe, se a gente ver que você tá com controle de tração, com controle de estabilidade, vai ser... Desclassificado. Desclassificado. Isso aí é desclassificação. Em termo de direção, você pode escolher o normal ou simulação de qualquer jeito, beleza? A questão do freio também, é... Tu pode usar ABS, mas tu também, se tu não gosta de usar ABS, pode ficar com a gente desligada. É, não, é tipo assim, né, ô Léo? É assim, as assistências que podem, vai ser ABS... É, as assistências que tu pode usar é o freio e a linha de traçado. Exatamente. O restante é tudo desligado, tá bom? Você pode jogar no automático, pode jogar no manual, manual com embreagem, pode fazer o que você quiser. Mas assim, controle de tração, controle de estabilidade... Mano... Tudo desligado. Tudo desligado, tá bom? Beleza, vamos à terceira regra. Toda jogada antidesportiva será punida com posições. Vamos falar sobre isso. Zanetti, o Léo, Zanetti e o Léo, os meninos, eu tô na mesma sessão que vocês? É, não. Não, né? Pois é, então vamos lá. O que é que é uma jogada antidesportiva? Descreve uma aí, Zanetti. Usar a porta do coleguinha pra fazer a curva. Isso é bem antidesportiva. Jogada antidesportiva, tá? Aí, como é que vai... Aí, mano, se você tá em primeiro colocado, se você tá em primeiro colocado na competição, eu vou te arrancar ponto por causa disso, tá ligado? Nós vamos ver aí, mano. Nós vamos ver qual vai ser a pontuação que a gente vai punir, mas isso vai ter. Você usar a porta do amiguinho pra fazer a ultrapassagem não pode, tá ligado? Mano, você vai ter que ir muito na manha. Muito na manha mesmo. A ultrapassagem... Usar o para-choque traseiro e as lanternas traseiras do coleguinha pra você frear também não vale. É, não vale. Não vale mesmo não. Tipo, você não esqueceu de frear a curva e porrou o cara da frente. Se você esqueceu de brear, se joga pra fora aqui, não bate no carro da frente não. Não bate no carro da frente, que vai dar ruim. Mas a curva aí na frente, mano. Quando é a curva? É, assim, um totózinho é válido, né? Mas isso aqui também não vale, tá ligado? Isso aqui é jogada antidesportiva. Nós vamos passar o Serol na 6, tá ligado? Então vamos lá. Lembrando que cada corrida vai ter um... Por exemplo, ó, freiei aqui e o Marco não freou e bateu na traseira. Vamos representar a batida. Aqui tem uma curvinha fechada. Eu freiei. E isso não vale. Isso não vale. Isso literalmente não vale, tá ligado? Então assim, mano. Você tem que cuidar do seu carro e do carro do amiguinho, tá bom? Bom, beleza. Vamos lá. É, breve seu nome sairá na chave de grupo, né? E a chave de grupo, depois que todo mundo entrar, eu vou disponibilizar ela pra vocês aqui. Beleza? E, mano, assim que vocês estiverem, é... Assim que vocês já estiverem, já... Todo mundo vendo o campeonato vai ser muito bacana. O campeonato vai demorar, eu acho, 10 dias, porque uns 150 pessoas são muita coisa. E eu vou estar fazendo lá na roxinha. Então já segue aqui. Eu só vou postar aqui os melhores momentos, tá bom? Vamos lá. Todo veículo deverá ter o adesivo na lateral, que é o adesivo aqui do Zanet, tá vendo? 33 ali, o adesivo do Zanet. Terá o adesivo na lateral com o número do piloto. Adesivo SoftCoop sujeito à desclassificação. O seu número chegará no seu e-mail em breve, tá bom? Quando você efetuar a compra. Para mais informações, eu vou atualizando vocês no Instagram, tá ligado? Eu vou atualizando vocês no Instagram. Se for alguma coisa muito séria aqui, interna, da galera... Da galera que precisa mandar o e-mail, o Léo que vai estar mandando o e-mail, né, Léo? É isso aí. É isso aí. Então, mano, boa sorte para todo mundo que vai competir, tá? Já pega o carro, já treina, já vai lá, já garante a sua vaga. Vou estar deixando o link na descrição, beleza? Garanta a sua vaga, meu querido. Vai lá, já faça o pagamento. Tem 150 pessoas. Imagina, o canal tem 700 mil. Vai rápido, vai rápido. Vai rápido. E quando você ver, já não tem mais vaga. Eu não sei, no Instagram tem 10 já lá. Tem 10 respostas aqui. Então, vambora, tá bom? É nóis, rapaziada. Vejo vocês no... No... No Copa. A Copa. No... Na capa, não. Como é que é? Soft Cup. Na Soft Cup. Na Soft Cup. Soft Cup, primeira edição. Quem vai ser o campeão? Não sei. Deixa aí nos comentários. Soft Cup, primeira edição. Quem será o campeão? Valeu!